It, it, italiano Tu és muito sexy, ainda por cima nasty Mamãe, don't go far, because I think about you All I do is just for you Baby girl, you don't deserve, you don't appreciate me, yeah Mas eu não, eu não, não quero ter razão Vais partir pra discussão, humildo é esse teu cuzão, yeah Godão, yeah my baby, bacidão Rebola até o chão, rebola até o chão, yeah Godão, 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 Godão Problema todos os dias, até pensei que tamo sem dia Nem jogo, baby, não vai, mesmo se tá street, não vai Passou algo pra cabeça, desmonto de peça a peça Mas louco porque eu tô nessa, confessa que eu sou mais quem Aproveita este momento, cala a boca e vai mais lento Baby, you gonna make me feel the only nigga in this world, yeah Mas eu não, eu não, não quero ter razão Vais partir pra discussão, humildo é esse teu cuzão, yeah Godão, yeah my baby, bacidão Rebola até o chão, rebola até o chão, yeah Música 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 Música